Penso na gente e nada me acaba Tô grande vazio no fundo da alma É assim que é uma noite Eu vim olhando você na parede Na foto eu te vejo sorrindo contente Nós dois abraçados, que felicidade Mas vem a tristeza e traz a saudade É assim que é uma noite Solidão é dor que vem a machucar E o meu peito vem molhar o seu olhar O silêncio do meu quarto Tento não pensar em nós Quando apagamos, desculpa a tua voz Dois corações, dois corações Que foram feitos de amores Que foram feitos de amores Dois corações, dois corações Nós estaremos sempre juntos nas canções Eu vim olhando você na parede Na foto eu te vejo sorrindo contente Nós dois abraçados, que felicidade Mas vem a tristeza e traz a saudade É assim que é uma noite Solidão é dor que vem a machucar E o meu peito vem molhar o seu olhar No silêncio do meu quarto Dois corações, dois corações Quando apagamos, desculpa a tua voz Dois corações, dois corações Dois corações, dois corações Nós estaremos sempre juntos E nascem só No silêncio do meu quarto No silêncio do meu quarto Dois corações Dois corações Dois corações